E aí, gente? Vocês estão animados? Sim! Eu fiquei esperada! Calma! Tá nervosa por quê, Clarinha? Porque tem... A Priscila tá ganhando! Não pode! Eu tenho só anos pra vocês. Vocês têm. Vocês têm, exatamente. Eu acho que o grupo da Priscila só vai ganhar por conta da Priscila. Não, tio! Não! Eu tô brincando! Eu tô brincando. Todo mundo tem que ser um bem. É, geralmente. Vocês têm mais dez minutos pra acabar a competição. Só que eu tenho um aviso pra vocês. Como vocês sabem, hoje vai ter... E... VEMOS! Exatamente! E vocês estão animados! Exatamente! Logo, eu só vou dar o resultado de quem ganhou amanhã no café da manhã. Ou seja, amanhã todo mundo, oito da manhã, aqui no café. Mas acabou hoje? Agora! Acaba daqui dez minutos. Vocês podem ficar aí postando enquanto eu tô falando. Ai, gente! Eu tô levantando a minha cabeça. É isso! Vocês têm mais dez minutos pra postar. Eu preciso que todos vocês se arrumem. E... Puxa muito hoje! Vocês não tem ideia de quanto que tá lindo lá fora. Cê a viram? Mais ou menos! Mais ou menos! Um negócio alto. E um monte de pulpo branco. Um monte de pulpo branco. Eu acho que a gente tá muito chique. Cês não acham? Eu acho. Então amanhã, no café da manhã, eu dou a notícia. E quem ganhar, ganha todas aquelas guloseimas. E também pode escolher o próximo passeio. Ok? É! É! Agora cada um vai pro seu quarto se arrumar. E... A gente se encontra bem. Oi, gente! Só não grita que tá gravando aqui. Obrigada! Três, dois, um... Ai, por que esses jovens estão surtando? Sim, os jovens estão surtando porque hoje a gente vai assistir com o Prime Video a série O Verão que Mudou a Minha Vida. Você tá feliz, Cadu? Olha como a gente tá bonitinho de pijaminha. Olha isso! Olha a elegância! Pois é, galera. O Prime Video veio aqui e fez uma estrutura maravilhosa pra gente. A gente trouxe esse pressfite incrível. Olha como o Cadu tá bonitinho. Eu nunca tive tão lindo, irmão. Você tá lindo, cara! Ah, você é lindo, irmão! Gente, meu pijama tá lindo. Que coisa linda, irmão. Que eu possui assim no shopping, na balada, em qualquer lugar. Diferente desse closet aqui, não é meu? De que esse? Marcela! Tô passando muito mal. Passou um furacão aqui. Foi você? Foi o Tio Birubi lindão? Foi o Tio Birubi. Tá, viu? Porque passou aqui uma coisinha, né? Que vergonha! Gente do céu! Fala! Ai, gente. Eu quero TBH, minha desculpa. E aí, você tá ansiosa? Tô muito! Assisti a primeira série? Assisti. Eu amei, 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 amei. Passou um resumo, ó. Jeremy Forever. Próximaura! Éрей soort pari Где? Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! A gente acabou de gravar no boloide, olha que bonitinho, uma só, olha o trio, o luco, o ala e o pescoço, olha o trio, parece uma girafa, velho. E aí, gostou? Gostei, gostei, falar que é o Carioca, que leque, muito top, tá ligado? A gente vai ser um lugar ali, e aí, tchau. Loucura total. Team Jeremiah, let's go Jeremiah. Eu sou tio mesmo, se ela quiser, tem eu aí na fila, talvez. Deixa eu falar, a melhor parte é que não a gente, porque 30 dias grátis se você assinar agora, viu? Então eu vou deixar o link aqui na tela, e aí você faz o que? Clica, e aproveita, meu amor. Bom dia, gente. Agora são exatamente meio de 43. Eu juro que eu nunca vi o Quintal de Sao Casa tão lindo quanto tava ontem. Podia ter uma vez por semana isso. E hoje vai ter outro evento, que vai ser uma festa country. Então, assim, tá todo mundo super animado. Tem mais uma coisa, ah, lembrei, hoje saiu o resultado também daquele desafio, que era de qual grupo postava mais vídeo. Eu nem sei quem ganhou, não faço a menor ideia, então eu tô ansiosa pra saber, porque o prêmio é uma cesta. Achei de chocolate. Mas é isso, gente. Bom dia, gente! Bom dia! O que vocês acharam do evento ontem? 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 Maravilhoso. Eu me senti bem, eu dormi até meio-dia. Eu não sei o que foi o melhor, o evento eu dormia até meio-dia. Estão descansados? Sim! Prontos pra festa de hoje? Sim! Vocês tão achando a gente legal que a gente não tá pedindo pra vocês fazerem algo em troca de festa? Sim! Vai mudar a semana que vem. Essa semana eu quis ser legal assim, mas agora vai começar a vinha. A vida aqui não é mansa, né, gente? Fala, galera! Bom dia, mano! Hoje foi o melhor dia da casa, porque a Amandinha deixou a gente dormir até meio-dia. Então, mano, acordei faz 5 minutos, mas acordei feliz. Fico feliz hoje também, porque vamos ganhar um roupão novo, que esse aqui eu tô usando, que o neném meu é do peixe, já faz 3 dias, que é da outra casa. Aí hoje a gente vai ganhar um novo, aí eu mostro pra vocês. Eu tenho uma notícia boa pra vocês, vocês já devem ter visto aqui, mas podem fingir surpresas e ficarem felizes. Chegou os roupões! Eita, como eu faço os peixes! Vou entregar pra vocês. E esses roupões aqui são linkinhos de shopping. Chegaram os roupões! E a qualidade só melhora na casa da Tchon. Vários, campanitas! Mestre aí, cara. Vários, campanitas! Gente, a melhor parte! Peraí! Gente, essa é a melhor parte da Tchon. Olha isso aqui. Não, o que ele entrou no meio da minha gravação, no f******! É que eu aprecio! Caralho, o volume de cores diferente. Sai? Estão felizes com o roupão? Gostaram da qualidade dele? Vocês estão de patrão agora Então agora vamos ao que não quer calar Quem será que ganhou o campeonato de ontem? Eu vou ali buscar o resultado E já volto O último colocado foi o grupo Coutinho Com 28 vídeos apenas Se fizeram 24 horas, desafio 28 vídeos é muita coisa É muita coisa, vocês arrasaram Todos os grupos arrasaram O penúltimo colocado Aquela pessoa que nem sabe fazer contagem Mas o terceiro colocado Ficou o grupo da Clara, Lucas, Alan, Peixe Com 57 vídeos E agora Com 72 vídeos postados Teve empate Vocês vão ter que dividir E aí é isso A minha ideia é séria agora Cinco, seis, sete, oito Tá Cinco, seis, sete, oito Tá Aí junta Como vocês podem ver, a gente ainda está treinando Era pra fazer de verdade? Era Seis, sete, oito Vai no chão Ixi, a facada Ele está me sacudindo igual um boneco de poça Estou feliz Estou feliz Hoje a gente tem festa country Festa western Botas diferenciadas O pessoal vai deixar pelo e tudo mais Tem uns que acho que não vão se esforçar tanto Já me falaram que vão ir de festa junina Mas é isso Estou muito feliz Muito empolgada Estamos aqui nos trocando Vai ter a festa country Aí hoje eu fiz uma transição Que eu imitei que eu era o matador de onça Eu sou um berranteiro O Sérgio É Esse vai ser meu conteúdo de hoje Espero que vocês gostem O Rafael está roubando Ele falou assim Gente, com 10 milhões de likes A Maria e a Priscila dão um selinho Gente, vocês estão aparecendo Ele está curtindo a própria live Ele está curtindo a própria live Gente Vai ser banido Não pode falar Não, amiga Nem falei nada Elas estão te falando agora É... Eu falei que 10 milhões 10 milhões de elas estão assistindo Eu vou dar um beijo E a Pri abri uma live ali Para roubar as pessoas da minha live Gente, dá like nessa live Está com 1.3 Mas estava com 100 mil Essa live é exclusiva Está mostrando na produção Isso, gente Olha como vocês estão aparecendo no YouTube Olha, eu estou mostrando na produção Eeeeee Ai, gente Hoje tem festa country E eu estou muito animada Minha roupa ainda não chegou E também estou preocupada Que era para estar ponta 5 e... Meia Que horas são? Seis Seis Eu acho que já passou de 5 e meia Não, são 5 e 17 E a gente está muito animado Porque vai vir gente de fora Vai ser babadeira, amor Ai, a gente fica aqui sedento Dentro dessa casa, sabe? Esperando um rosto novo Uma coisa Estão animados? Do mês do começo Pô, já comecei? Não, mas a gente não estava no começo da volta Está animado? Para! Tem que esperar a gente ter o começo Ah, tá Ah, tá Esse já é que eu quero É o negócio é o chapéu do galoprinha Agora já está no final, já Final, perdeu A gente já conversou 3 horas no dia Oxi Volta, volta Tem que ser no começo Tá Estão animado Ah, não É meu começo Saco Gente, com uma impressão Para o meu look Só que não tem furo suficiente Para deixar Então, a Rafa vai te dar um furo Eu acho que é tipo aqui, ó Vamos virar elas agora Vai, vai Vamos, vamos, vamos Marca aqui, mais ou menos Agora tira para não te machucar Falar para as pessoas darem coisa Falar para as pessoas darem like Pode ir Você Eu acho que ficou certo Gente, alguém manda aquele nome Deu certo? Tudo Ó, vai ser o seguinte Vai estar todo mundo aqui biscoitando É a mesma? É a mesma Só que eu vou fazer assim, ó Bebe, já se preparava Tumba Vou jogar no celular E aí na hora eu vou botar assim, ó Dumb Sim, um gênio Um gênio contemporâneo Só copiou da Carol Por hoje foi só, pessoal Fiquem ligados que todos os dias Meio dia Teremos novos episódios Aqui no canal da Tchango Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau